A Igreja As comunidades né Fazer umas festas legais Cheio de bandinha Aqui toca muita bandinha Que bom toca Olha a casinha de madeira Olha uma comunidade aqui Olha um pé de botiá Dois Ali deve ser um moinho Bem antigo Mas é coisa que Ali saia as cascas Mas hoje não funciona mais Olha que descida Olha O que a mulher falou As pedras Como é que ela fala Pedregoso É meio pedregoso A estrada é meio pedregosa Pedregosa Olha só Olha só Que descidona Olha só Olha como é que as pessoas vivem aqui Tudo O produtor rural forte Tudo forte Eita Dá pra roubar uns limão aí Apanhar os debaixo Tudo É É É É É É É É Aqui que é a É a placaça verde Agora é direita de novo E ó E ó Jaca de Caba Barra do Guarito E derrubadas Certo Tinha Aí Chegando no nosso camping Esse camping aqui é raiz né Fátio? Esse é Esse é Esse é Esse é Esse é Esse é Muita gente acampada Só nós Ontem tinha bastante Aqui moram os donos do camping Pode morar? É Eles são produtores rurais Eles exploram Um camping Para agregar Na renda né? É Tá certo eles Só Vou te dar um serviço Ó Que que eu abro Não se liga Não Não se liga não Não se liga não Faz parte É É Isso aqui é bem raiz mesmo A vovó que vai abrir A vovó que vai abrir o portão Minha companheirinha Ai que beleza Que pesado hein Oi Oi Tadinha Mas faz parte Tem um galpão Preservado Com a carroça Com a colheitadeira Para Para as pessoas Como que as pessoas viviam Com dificuldade nessa região Todo Sul do Brasil Carroça Uma colheitadeira Um galpão velho Isso é relíquia Relíquia Eles deixaram ai Para Agora eu vou fazer a volta aqui Para mostrar O Moinho de cana Olha lá Tem até uma pedra para molar a faca É Cangaia para puxar carroça É que é um cantinho só de chá Chá É também Relógio do corpo humano É Um chá Para as pessoas aqui São muito agradáveis A senhora muito agradável Muito As lagoas para pescar Mas a gente não veio aqui para pescar nada Aqui para dentro Tem cheio de trilha aqui para dentro Tem uma cachoeira aqui para baixo Ali os azuis Olha lá os banheiros Tem trilha Tem cachoeira Tem um monte de coisa para fazer ai dentro E a cabaninha E a cabaninha Aqui está a nossa casinha Lavamos até roupa Olha lá a roupa Lavou roupa Não os outros tem que lavar roupa Não tem jeito Senão chega Sem roupa lá Nosso destino Tem que lavar Pois é Esse é o camping Ribeiro Rigo Um lugar É muito simples Mas muito aconchegante Bem aconchegante mesmo Vale a muito pena conhecer E A gente está muito feliz por poder estar aqui Ribeiro Rigo Camping Ribeiro Rigo Derrubadas Rio Grande do Sul Brasil Grande abraço a todos Tchau 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 Tchau